Jeep Compass 1.3 Turbo chega à Argentina e dá adeus ao motor 2.4. Poucos meses depois do Brasil, a Celan Atlantis anuncia na Argentina o lançamento do reestilizado Jeep Compass 2022. Produzido em Goiânia, o modelo desembarca no mercado vizinho com as mesmas mudanças implementadas por aqui, tanto do ponto de vista estético quanto tecnológico. Na mecânica, o novo motor 1.3 T270 Turbo é destaque, e por lá, substitui o 2.4 Tiger Shark usado até então. O propulsor estreante desenvolve 175 cavalos de potência, e 27,5 kgfm de torque, sendo sempre abastecido com gasolina, lá não é possível rodar com etanol, como aqui. O câmbio é automático de 6 marchas, unicamente com tração 4x2. Os números são melhores que os do antigo 2.4, 174 cavalos, e 23,3 kgfm, mas antes havia mais opções de transmissão, manual de 6 marchas, ou automática de 9 velocidades. Além disso, tinha tração 4x4 como opcional. Ao contrário do Brasil, a oferta do motor 2.0 turbo diesel, 170 cavalos, e 35,7 kgfm de torque, é bastante restrita por lá. Está disponível unicamente na versão aventureira Trailhawk, sempre com câmbio automático de 9 marchas e tração 4x4. Para efeito de comparação, o mesmo conjunto, é oferecido aqui nos acabamentos Longitude e Limited, além do próprio Trailhawk, que conta com o exclusivo modo, Rock, para máxima capacidade no fora de estrada. Falando em versões, o portfólio local, é composto pelas opções Sport, Longitude, Longitude Plus, Limited Plus, e Trailhawk. A versão S, vendida aqui com elementos externos pintados na cor da carroceria, não é oferecida por lá. Os preços começam em R$ 4.600.000 no modelo de entrada e alcançam R$ 6.100.000 na topo de linha, respectivamente R$ 251.900 e R$ 334.000, numa conversão direta. A garantia de fábrica é de 3 anos ou 100 mil km.